Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Batalha aqui de Super Saiyajin, agora eu vou mostrar no freestyle pra ver como tu é ruim Ai na moral, eu falo pra tu, batalha de Super Saiyajin, hoje o Vegeta vai matar Madibu E tu nem é do nosso planeta, por isso que eu chego no freestyle e tu é mais gordo que um cometa Cê tá ligado? Nessa sessão Super Saiyajin, cê tá mais gordo que as esfera lá do dragão, mela Cê tá ligado? Que eu vou improvisar, aproveita e invoca a Xelang pra tu tentar me ganhar Ai então, se liga no papo que eu chego madorando aqui na brisa, seu sonho é ficar sequinho Igual a caveira na tua camisa Primeiramente, boa noite pra geral mano, licença pra chegar Foi tão bom que eu não vim aqui nesse bagulho, tá ligado? Ai, moleque, tá agindo improvisado, hoje você vai se fuder porque você não tá incorporado Ai, olha o que aconteceu, batalha de Saiyajin, os outros se fudeu Entende? O que acontece? Bagulho é louco, você sabe, na rima é só da gente Mas briga muito louco, uma manchante, eu vou te matar do lado de todo, que os tantes é pra poderante, quando eu sou batida pra pé, grita No bagulho é louco, esse treino cria o meu pão de palpita Entende? A sinadrenalina é aprender a matar um MC só com uma rima Ai, olha só, olha, mas o que a gente faz? Pra te mostrar com o rumo, os caros de AF class Mano, eu sou sujeito homem, mete a cara, mas faz feio E não honra o teu nome, que vacilou, não honra ninguém, não vai além Porque eu não fiz que ali você não manda bem Ai, explico como proceder, posso até ficar feio igual a caveira, mas não fico feio igual você Eu sou gordinho, mas sou experiente, não se fudeu meu, porque tua mina que é o gordinho é um saliente E desde o vacilão, o que que eu faço? Porque tu sabe que não é rima, que é mais um cabaço Aí, gordinho ou saliente? Eu posso ser gordo, mas não tá faltando um pedaço do meu dente O vacilão, o que que tu tá fazendo? O bagulho é muito sério, eu chego aqui desenvolvendo o flow Você não tem? Com Deus tu também não? Então mete o pé daqui que tu não faz provisação Mas por favor, mete o pé daqui Quem foi que disse que você é um bom MC? Ninguém, aqui eu vou além Mete o pé, parceiro, porque aqui você não manda bem Aí, vou mandar no style free Cala a boca, porque ninguém aqui quer te ouvir Direito de resposta, ele se faz Ei, 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 ei Ó Cê é igual aquele carinha da Amazônia Se sufer, saia de entrar junto, ele descoloriu com a mônia Cê tá ligado, meu irmão? Mandou no sapatinho, agora eu vou improvisar e matar com esse gordinho Meu dente é quebrado, tem o conceito Pelo menos eu não faço embaixadinha com meu próprio peito Cê tá ligado, cê tá ligado, tá vindo à disciplina? Agora eu vou ter que te matar só com uma rima Ai, na moral, neguei, você é patife Se tu tropeça aqui, as palmeiras vai virar pilo de boliche Cê tá ligado, meu irmão? Quem você vai perder? Bagulho é muito louco, eu vou mandar na ria Pra então se ligar no copo, eu chego mandando na rima Seu improvisador, pelo menos não faço minha tetinha de ioiô Cê tá ligado? Vou na disposição, pegar sua rima junto com seu espiritinho Que fara aí no chão, cê tá ligado que eu chego mandando Aí, tu não se pega Ai, na moral, parceiro, parece o poço da pedra Ai, na moral, a rima incendeia O Ediano não foi do costor, ele tenta se pular daqui, da pedra, da baleia Nesse fair, o MC2 é Terceiro, 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 terceiro Ai, eu adoro essa empolgação de vocês, que é empolgação mesmo Cês sabem que a gente vai julgar antes, mas como? Eu acho isso, pede, pede, a energia, sabe, agora Ai, rapaziada, barulho para quem gostou mais da rima do MC fair Barulho quem gostou da rima do MC 2F Barulho quem gostou da rima do MC 2F Barulho quem gostou da rima do MC 2F É, agora foi tudo Estão de acordo? Quer mão pro alto? Não Então é 4x4 filha da puta Geralt quer ver 1, 2, 7 Ó, e, e o 2F? Cê é 2F e eu sou cabuloso Cê é 2F porque cê tá sem fôlego ainda é ferioso Cê tá ligado? Eu chego mandando a rima do MC 2F que eu chego gastando com o 2F que é a maior roubada E aí, eu vou mandar um freio filócio do MC 2F que é porque tu não tem fôlego e também é o que que são Entende o vacilão? É, eu sou cabuloso e eu sou cabuloso, eu sou cabuloso, eu vou mandar uma pistola que é a improvisação Cê tá ligado, tá chegando pra dar lá, agora eu sou um tormento, agora eu pergunto Aí, o Pinóquio tá aí dentro? Aí, deixa eu logo te explicar Era reciclável e eu voltei só pra te matar E tem de vacilar e dar resposta Isso aqui é pra te mostrar que tua rima é uma bosta Então, minha rima é uma bosta, é meu criatividade Eu quero ver se você transformou toda a sua gordura em criatividade Mas isso você não sabe fazer, tomado no ERP Por isso que agora a 2F na rima eu acabo com você Mano, isso não como procedente Tem que ter criatividade pra caralho, pra fazer coisa feira em você Aí, na moral, quando nessa densidade tu és feio Nem a tua mãe tem coragem Aí, na moral, Benó, falei que tu é com a Tiff Criatividade da puta é fazer 3 bolas de boliche Cê tá ligado, Benó Então, cê gosta de indignidade Por isso que eu te expulso daqui dessa cidade É porque sim, te mostro um fatales Com a bola de boliche, tu é igual um pino Se fuder, strike, não vai ser não Você tá prende É por isso mesmo que tu nunca vai mandar um freestyle competente Aí, o bagulho ficou quente 4x4 aqui no tanque, o bagulho é fome Mata, mata Deixa eu botar meus óculos Pra poder apresentar de olho fechado É o seguinte, rapaziada Mano, não para quem gostou mais da rima do MC Fá eu Mano, não para MC 2F Mano, não para quem gostou mais da rima do MC